Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui, trazendo agora as questões 12 e 13 de matemática do concurso do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, para cargo de Escrevente Técnico Judiciário, concurso realizado em 2017. Por que eu estou trazendo essa questão 13 e 14? Essa questão é uma questão que envolve o mesmo enunciado, na verdade, essas duas questões envolvem o mesmo enunciado, envolvendo uma análise estatística. Então nós temos aqui, a tabela apresenta o número de acertos dos 600 candidatos que realizaram a prova da segunda fase de um concurso, que continham cinco questões, múltipla escolha. Bom, nós temos então ali, para o número de acertos, começando da ordem maior para menor, uma ordem decrescente. Cinco, nós tivemos um total de 204 candidatos acertaram as cinco questões, quatro acertos tivemos 132, para três acertos 96, para dois acertos 78, para um acerto 66 e nenhum acerto 64. Importante, o somatório, ou seja, o total de candidatos vai ser 600. Ele já traz essa informação, então o número de candidatos que acertaram, respectivamente, as questões vão ser igual a 600. Vamos ver qual é a primeira pergunta sobre essa tabela, prova, ou esse enunciado. A média de acertos por prova foi D, então ele quer que a gente determine a média. Como que a gente consegue calcular a média? A gente é uma média ponderada, a gente tem frequência. Então a média, ela vai ser dada pela somatória do Xi, no caso o número de acertos, X vezes a frequência, dividido por N, que é o número de pessoas, o nosso universo ali, o nosso tamanho da nossa amostra. Então para isso eu vou precisar calcular esse valor de Xi vezes a frequência. O que eu vou fazer? Vou aproveitar essa tabela, vou dar uma seçãozinha aqui a mais para ela, e vou chamar X, e essa é a frequência com que ele aconteceu. Então vou fazer aqui Xi vezes F. Então para 5 acertos nós tivemos um total de 204 candidatos. Então 204 vezes 5, vamos fazer aqui no cantinho, 204 vezes 5, a gente vai ter 20, vai 2, 2, 10, 1.200, 1.200, no caso o nosso número total de acertos, para 5 acertos. Para o nosso próximo classe, a nossa próxima classe, a gente tem 4 vezes 132. 4 vezes 132, vamos fazer aqui, 132 vezes 4, nós teremos então 8, 12, vai 1, 5, 528. Para 96, tivemos 3, 96 candidatos acertaram 3 questões, então 96 vezes 3, nós teremos 18, vai 1, 27, 28, 28, 288. Para 2 acertos, 78, então 78 vezes 2, a gente vai ter 16, vai 1, 14 com 1, são 15, 156. 66, tivemos apenas 1, 66 acertaram apenas 1, então 66 e 24 acertaram nenhuma, que é 0. Então temos aqui todos os valores de Xi vezes a frequência. Vamos fazer então a somatória disso, vamos somar todos esses valores. Eu vou somar diretamente aqui, tá pessoal? Então a gente vai ter aqui, 8 com 8 são 16, 16 com 6 são 22, 22 com 6, 22 com 6 são 28, então nós vamos ter 8, sobe 2, tá? 2 com 2, 4, com 2 são 6, com 8, 8 são 14, 14 com 5 são 19, 19 com 6, com 6, 25, então sobra 2, sobe 2, 2 com 0 é 2, com 2, 4 com 8, 12 com 12, né? 12 com 1, né? Estou pegando valores errados, 2 com 5, né? São 7, 7 com 5 são 9, com 1 são 10, então vai 1. Então temos aqui 1 mais 1, 2, ou seja, um total de 2.058, a somatória de Xi vezes Fi. Então nós teremos que o nosso X médio vai ser dado por 2058 dividido por 600, tá? A gente vai precisar fazer essa pontinha. Então vamos lá, 2058 dividido por 600, tá? 600, a gente coloca 2 são 1.200, 1.800 são 3, né? Então 1.800. Sobrou para nós, neste caso, 258, né? Que não dá para dividir por 600, né? Então vamos acrescentar um zero, vírgula, tá? Trabalhando com a casa decimais. A gente vai ter 600, 1.200, 4, né? 4, a gente vai ter 2 e 400, né? Então 2 e 400, sobrou aqui para a gente 180. Não dá, acrescenta zero. 1.800 por 600 vai dar 3, resta zero, tá? Então a gente tem que a nossa média de dados, né? A média do número de aceitos por prova é de 3,43, sendo então a resposta correta a letra B, perfeito? Vamos para a questão 13, né? Que é sobre o mesmo enunciado, tá? Analisando se as informações apresentadas na tabela, é correto afirmar que, ele diz, mais da metade dos candidatos acertou pelo menos, acertou menos de 50% da prova, tá? O que seja menos, né? O que quer dizer menos, né? De 50%, tá? Eles acertaram zero, uma ou duas, né? Acertaram menos que 50% da prova, tá? Então eles acertaram menos. Vamos verificar isso. Como que a gente vai fazer essa verificação, tá? É interessante aqui nós trabalharmos com uma coisa chamada frequência acumulada, tá? Ah, então eu vou colocar aqui frequência acumulada. Então na primeira a gente tem 204, tá? Na segunda são 204 mais 132. Vão ser aqui 336, tá? A próxima são 336 mais 96. Vamos fazer aqui rapidinho. Deixa eu apagar esses rascunhos que a gente fez para outra questão. Então vamos fazer aqui 336 mais 96. A gente vai ter 12, vai 1, né? 4 com 3, 9, 13. Vai 1, 4. 432 mais 78. Então vou somar aqui 78. A gente vai ter 10, vai 1, né? 4 com 7 são 11. 510, 510, 510 mais 66, a gente vai ter então 576, tá? Mais 24 são 600, tá? Então vamos pensar ali, né? Acertou menos que a metade? Então ele acertou de 0 a 2, né? De 0 a 2, se a gente parar para olhar, até 3 questões, que é mais que a metade, a gente tem 432 pessoas, que é mais que a metade, tá? Então essa afirmação, ela é falsa. Mais da metade dos candidatos acertou menos que 50%. Errado, né? Mais da metade acertou mais que 50% da prova, tá? Menos da metade dos candidatos acertou mais que 50%. Falso, né? É o contrário, como a gente disse. Mais da metade acertou mais que 50%, tá? Letra C. Exatamente 168 candidatos acertaram, no mínimo, duas questões. Pessoal, no mínimo, duas questões, tá? Quer dizer que é o menor valor, né? Então, no mínimo, duas, tá? Então eu estou querendo dizer que eles acertaram duas, três, quatro ou cinco questões, tá? Mínimo de duas questões, certo? Olhando pra isso, a gente percebe que acertar, no mínimo, duas questões, você tem muito mais do que isso. Você tem 510 pessoas acertaram, no mínimo, duas questões, né? Acertaram 78, 96, 132, 204, tá? Então ela também é falsa, tá? 264 candidatos acertaram, no máximo, três questões, tá? No máximo, três é acertar nenhuma, uma, duas ou três, tá? Então vamos verificar. Acertou até três questões, a gente tem esta parte aqui, tá? Nós temos, então, note que aqui nós temos 236, tá? Então se eu fizer 600 menos os 336, nós vamos ter aqui, vai ter que emprestar, né? Fica 10, fica 9, fica 10, a gente vai ter 4, 6, 2, 264, tá? Então 264 acertaram, no máximo, três questões, tá? Vamos ver, realmente, 264 acertaram, no máximo, três questões, essa é verdadeira. 132 candidatos, a última, né, acertaram a questão de número 4, tá? Bom, gente, a gente não tem como saber, né, quem acertou a questão de número 4. A gente tem, aqui no caso, número de acertos, né, e não qual questão acertou. Então a gente não sabe dizer, né, qual é a questão que esse candidato, ele acertou ou não, tá? Então a gente não pode afirmar isso, tá? Então é falso. Então, dentre todas as alternativas, a única correta é a letra D, né, como resposta. Então, para a questão 12, nós tivemos média de 13,43 e tivemos ali um número de 264 candidatos acertaram, no máximo, três questões, tá? Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, caso tenha interesse em continuar vendo vídeo desse tipo, tá? Grande abraço, fui!